Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 141 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também, pessoal. A questão 141 é uma questão de geometria analítica. A gente já consegue enxergar isso só olhando para o desenho e para as respostas. Geometria analítica tem caído direto nas provas do Enem, então é bastante importante a gente entender. Vai dar para a gente fazer uma revisãozinha dessas equações aqui. Vamos lá para a questão então. Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. Temos vários pontos nele. Então a gente tem que eliminar esses pontos aqui dando tiros. Então eu vou pegar e dar um tiro aqui. Alguma coisa aqui eu vou fazer nesse plano para atirar. Então esses tiros seguem trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Se eu quero eliminar esse ponto, eu tenho que dar um tiro que passe por esse ponto. Se eu quero esse, tem que passar por esse ponto. Ele vai explicar um pouquinho melhor agora. Como é que a gente dá o tiro? Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Essa informação é importante. Então vou até colocar de vermelhinho aqui. A gente tem que escrever uma equação que seja de uma reta ou de circunferência que passa pelo ponto que a gente quer dar o tiro ou pelos pontos. Se eu der um tiro aqui, vai passar por dois pontos. Só que esse tiro não pode ser uma reta qualquer ou uma circunferência qualquer. Tem que passar pelos pontos e pela origem. Está aqui uma pegadinha legal. Tem que passar pela origem, beleza? Se o tiro for dado por meio de equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale dois pontos. Se o tiro for dado por meio de equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale um ponto. Aqui, circunferência é dois pontos por ponto atingido. Beleza, já sabemos quase todas as regras do jogo, né? Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos a serem eliminados. Alfa, bravo, charlie, delta e eco. Está aqui eles, ó. Alfa, bravo, charlie, delta e eco. Passando pelo ponto alfa, outra condição da questão, ó. Passando pelo ponto alfa, qual das equações abaixo forneceria a maior pontuação? Então, a gente tem que analisar cada uma dessas equações aqui. Primeiro de tudo, vê se ela respeita as regras, ó. Tem que passar pela origem e tem que matar o ponto A. Qual delas respeita? Vê quantos pontos cada uma faz e saber qual que é a maior pontuação. Vamos lá, então, começar desde o início, né? A letra alfa. Nós temos a equação de uma reta, x igual a zero, e essa reta é uma reta horizontal. Uma reta horizontal em que o valor de x é igual a zero. Vamos ver, ó. O eixo x está aqui. x igual a zero está aqui. Então, todos esses pontos aqui, ó, do eixo y, que seria essa reta aqui, ó, essa reta vermelha é a reta horizontal x igual a zero. Eu falei reta horizontal o tempo todo, né? Não, galera. É reta vertical. Espero que eu tenha colocado a buzina aí que eu errei. É reta vertical, ó. x igual a zero é uma reta vertical. Vamos ver, ó. Tem que passar pela origem. Passou pela origem? Beleza, então respeitou essa regra. Eliminou o ponto A? Eliminou o ponto A. Beleza. Então, quantos pontos eu consegui fazer? Bom, com uma reta, cada ponto que eu passar, eu ganho um ponto. Então, eu eliminei dois, o ponto alfa e o ponto eco. Então, ganhei, no total, dois pontos, né? Um ponto por esse, um ponto por esse. A pontuação da letra alfa é dois. Vamos lá, ó. y igual a zero. Agora sim, nós temos uma reta horizontal. y igual a zero. Ó, o valor de y está aqui. O y igual a zero é esse. Então, deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. Verdinho. Essa aqui é a reta horizontal y igual a zero. Vamos ver, ó. Passou pela origem? Passou, passou pela origem. Eliminou o ponto A? Hum, não eliminou o ponto A. Então, esse cara aqui não é resposta, mesmo que ele fizesse 30 pontos. Não seria resposta porque não passou pelo ponto A. Na letra Charlie, ó. Na letra Charlie, nós temos a equação de uma circunferência. Vamos lembrar, então, como é o esqueleto de uma equação de circunferência? Está aqui, ó. x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, eu tenho que olhar para esse esqueleto, olhar para essa letra Charlie e conseguir desenhar essa circunferência. Galera, x ao quadrado mais y ao quadrado não é a mesma coisa que x menos zero ao quadrado. Ó, x menos zero ao quadrado é x ao quadrado. y menos zero ao quadrado é y ao quadrado. 16 é 4 ao quadrado. Então, isso aqui é a mesma coisa que essa, ó. Então, acabei de descobrir que o x do centro é zero e o y do centro é zero e o raio é 4. Então, vamos desenhar essa circunferência, ó. Ela está... Vou escrever de azul, né? O centro dela é na origem e o raio dela é 4. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser uma circunferência que vai passar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vai passar por aqui também, ó. É claro, vai ser uma circunferência completa aqui, mas não vou desenhar toda ela porque aqui não tem nenhum ponto para a gente ganhar ponto. Então, esse aqui é a circunferência. Vamos ver, ó. Passou pela origem a circunferência? Não passou. Então, não interessa o restante. Não passou pela origem. Esse cara aqui não pode ser resposta. Vamos para o próximo agora, ó. x² mais y menos 2² igual a 4. Isso aqui é a mesma coisa que x menos zero aqui, ó. y menos 2 e 2². Então, o x do centro vai ser zero. Está aqui o x do centro. E o y do centro vai ser 2. Vamos lá, ó. x igual a zero, y igual a 2. Esse aqui é o centro da circunferência da letra delta. E o raio dela é 2. Então, vamos ver, ó. Desse centro, eu vou ter 2 para cima, 2 para baixo e 2 para o lado. Vou tentar fazer aqui, ó. Então, essa aqui é a circunferência da letra delta. Vamos ver. Passa pela origem? Passou pela origem. Matou o ponto A? Matou o ponto A. Então, vamos ver quantos pontos a gente ganhou na letra delta? Eu peguei 1, 2, 3 pontos na letra delta e cada ponto de circunferência é 2 pontos. É isso, pessoal? Não, né? Porque a origem não conta ponto, ó. Ele falou para nós aqui ponto diferente da origem. A origem não conta. Então, é só esse e esse, 2 pontos. Cada um nós temos um total de 4 pontos na letra delta. Ganhei 4 pontos. Vamos para a letra eco agora. A letra eco já está dada, ó. O centro é o ponto 2, 2, né? X do centro é 2. Não é menos 2. Galera, isso é importante. Eu não falei ainda, né? Mas aqui, ó. Não é menos 2 o X do centro porque eu tenho menos na fórmula. Então, só vale o valor aqui. Então, 2, X do centro. E 2 para o Y do centro. Vai ser esse ponto. Eu vou até fazer de preto aqui para ficar diferenciado. Esse aqui é o centro, ó. X igual a 2, Y igual a 2. E o raio é raiz de 8, né? Eu sempre tenho que pegar, ó. Raiz de 16 é o 4. 4 ao quadrado dá 16. Raiz de 4 é 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, o raio é sempre a raiz desse cara. Quem é raiz de 8? Vou botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui eco. Só para a gente dizer o que a gente está fazendo. O raio é raiz de 8. Galera, 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Quando eu tenho uma multiplicação dentro da raiz, eu posso colocar raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Agora sim, ó. Raiz de 4 é 2. Raiz de 2 eu não sei. Deixo indicado aqui. Então, o raio dessa circunferência é 2 raiz de 2. Olha que interessante agora, ó. Para desenhar essa circunferência aqui, eu vou ter que fazer um círculo de raio 2 raiz de 2. E onde que está 2 raiz de 2? Daí a gente tem que lembrar que a diagonal de um quadrado é igual a lá do raiz de 2. Mas, Caju, o que você está fazendo? Que loucura é essa que você está fazendo? Calma lá que você já vai entender, ó. Lembra que a gente tem um quadrado de lado L. Então, a diagonal do quadrado vai valer L raiz de 2. Então, se eu tiver um quadrado de lado 2, quanto que vale a diagonal dele? 2 raiz de 2, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, quando eu for desenhar essa circunferência, o raio dela é essa aqui, ó. Deixa eu fazer pontilhado. Esse aqui é o raio dele. Porque, olha só, aqui eu tenho um quadrado de lado 2. Então, vai passar por esse ponto aqui, vai passar por esse ponto aqui, ó, que eu também tenho um quadrado de lado 2 aqui, e vai passar, ó, por esse ponto aqui, que é um quadrado de lado 2. Então, 2 raiz de 2. Então, a circunferência preta vai ser mais ou menos assim, ó. E também, né, esqueci de colocar, ó, vai passar pela origem. Por quê? Porque aqui é um quadrado de lado 2. Então, aqui é 2 raiz de 2, que é exatamente o raio. Então, passou pela origem, que é a primeira condição, matou o ponto A, que é a segunda condição nossa aqui, e agora a gente vai ver quantos pontos a gente fez. A gente passou por 1, 2, 3 pontos que não são a origem. Cada ponto vale 2 pontos. Então, nós ganhamos aqui na letra ECO 6 pontos. Passamos por 3 pontos aqui, 2, 2 e 2. Então, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Resposta, então, é a letra ECO, que é a maior pontuação dentre os 3 que estão brigando. Galera, uma questãozinha aqui difícil, né? Não é muito simples a gente enxergar aqui esse lado raiz de 2, mas essa aqui era a jogada da questão. Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí Tchau.